Hoje você vai ver uma Konami completamente diferente do esperado, a mais improvável paródia da Marvel e entender como era a vida na frente dos fliperamas e consoles nos anos 80 e 90. Hoje vamos conhecer juntos a era de ouro das Tartarugas Ninja e da Konami. Mas antes eu vou te fazer um desafio. Se inscreva aqui no canal e se em 4 vídeos apenas você não se surpreender com nenhum, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Estamos apostados. TMNT significa Tinês Mutante Ninja Turtles ou Tartarugas Adolescentes Mutantes Ninja. Elas têm esse nome gigantesco e estranho por um motivo bem peculiar. Segundo The Hundreds, em novembro de 1983 Kevin Eastman deseou uma tartaruga em pé mascarada e usando nunchaku como um ninja e seu amigo Peter Lairde acrescentou dizendo que era um adolescente mutante. Pronto, ali foi criado um dos maiores ícones infantos juvenis das últimas décadas, as tartarugas ninja. Mas como fazer aquela tartaruga diferenciada se tornar um dos maiores ícones infantos juvenis das últimas décadas? Simples. Segundo a matéria da Mental Flows, eles criaram todo o conceito parodiando diversos quadrinhos da Marvel como o grupo de jovens de X-Men, os animais protagonistas de Road to Duck e principalmente o universo do Demolidor com seu velho mestre e um exército de ninjas e poderes advindos de material radioativo. Com toda essa zoeira e atitude jovem, eles pegaram todo o dinheiro que tinham e somaram com um empréstimo que o tio de Eastman pediu e fundaram em março de 1984 a Mireille Studios, que estreou seu primeiro quadrinho com sucesso avassalador que foram as aventuras das tartarugas ninja. Em pouco mais de dois anos eles já tinham acordos para lançar uma série de brinquedos, além da criação do tão famoso desenho de TMNT, lançado originalmente em 1987. As tartarugas ninja geravam bilhões de dólares de lucro anualmente, mas devido à crise dos videogames de 1983 nos Estados Unidos, o Japão comandava praticamente sozinho o setor de desenvolvimento de jogos. E, segundo um artigo da TMNT, ali pelo meio dos anos 80, justamente no Japão não existia absolutamente nada sobre as tartarugas ninja. Por isso, por mais que fosse perfeito para os games, TMNT provavelmente estava fadado a não ter seu próprio grande jogo. E foi aqui que tudo mudou. Como comentou a Tech Times, aquela era uma das melhores fases criativas da então uma das maiores líderes mundiais de games, a Konami. E assim que o desenho das tartarugas estreou nos Estados Unidos, ela viu o potencial dele e adquiriu os direitos para criar jogos baseados na série animada, mesmo sem saber se no futuro ela daria certo no Japão. Loucura? Mais do que isso. Na verdade, a companhia ainda não tinha feito uma compra sequer de direitos de marcas de terceiros para criar jogos dessa forma. Eles literalmente apostaram muito alto justamente naquelas estranhas tartarugas adolescentes de nome gigantesco, uma ação corajosa de quem naquela época visava principalmente qualidade ao invés de apenas dinheiro. O objetivo da companhia era aproveitar a força da marca TMNT nos Estados Unidos para garantir vendas e ao mesmo tempo tentar apresentá-la para vários outros públicos, principalmente os japoneses, obtendo assim os dois principais mercados mundiais de videogame de uma só vez. Então para isso a Konami traçou um pano ainda mais ousado e arriscado que a compra dos direitos, não só apostar fazendo um jogo das tartarugas ninja, mas sim dois, ao mesmo tempo e programando para plataformas diferentes, precisando fazer ambos darem certo separadamente e assim alcançar o máximo de pessoas possíveis de uma só vez, tentando lucrar com quem já conhecia as tartarugas enquanto divulgam elas para quem ainda não conhecia. Uma manobra ousada, mas que convenhamos tinha tudo para dar errado. A primeira parte do pano se concretizou em junho de 1989, quando foi lançado o Gekikami Ninja Den, que significa a lenda das tartarugas ninjas radicais. Sim, a Konami mudou o nome para tentar fazê-las ser mais atrativas para o diferente público japonês. Quando o game foi divulgado na edição 73 da Famitsu, em abril de 1989, as tartarugas foram apresentadas pela primeira vez em uma grande mídia em terras nipônicas, sendo explicadas como uma espécie de Kamen Rider para os americanos, comparando o gigantesco sucesso comercial e de audiência que os heróis americanos e os japonês possuíam com as crianças da época. O jogo foi um sucesso gigantesco, vendendo incríveis 4 milhões de cartuchos em todo o mundo. Um número absurdo para os padrões dos anos 80 e se colocando entre os 11 mais vendidos da história do NES. Segundo o livro The Ultimate History of the Video Games Volume 1, o problema é que esse grande número foi construído basicamente apenas nos Estados Unidos, pois em vários países, principalmente no Japão, as tartarugas ainda não existiam fora daquele jogo. E isso pode ser devido a grande rejeição dos japoneses a qualquer coisa feita nos Estados Unidos, fruto do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial ao qual ficaram de lados opostos. Poucos meses depois, em outubro de 1989, a segunda parte do plano nasceu da crescente força dos beat'em ups. O Tartarugas Mutantes e Adolescentes Ninja Arcade foi lançado no embalo do jogo irmão e tendo tudo de melhor que a tecnologia dos fliperamas poderia oferecer na época. Gráficos lindíssimos, cutscenes que remetem ao desenho e várias interações de cenários e muito mais. Mas o que mais chamou a atenção foi a possibilidade de jogar o game com quatro amigos ao mesmo tempo, cada um sendo uma tartaruga. No Japão, mais uma vez, o nome foi trocado para Super Tartarugas Ninja, que é algo mais similar aos nomes dados aos produtos de heróis em terras nipônicas. Mesmo assim, o arcade não entrou na lista dos mais jogados e nem teve muita divulgação por lá. Porém, o econômico pensou isso com uma tática para facilitar a distribuição do fliperama em países mais pobres. Ela lançou uma versão do arcade mais simples, para apenas duas pessoas, custando menos do que a versão para quadra, se tornando assim um grande sucesso no ocidente. Nos Estados Unidos ele virou uma febre, se tornando o mais jogado e mais lucrativo do país no ano seguinte. Isso se deve também ao fato de que o clássico primeiro filme das tartarugas ninja foi lançado poucos meses depois, em março de 1990, e fez um grande sucesso também, se tornando até aquele momento o filme independente de maior bilheteria da história do cinema americano no fim de semana de estreia e impulsionando ainda mais as vendas de gabinetes e de fichas do arcade de TMNT pelo mundo, o que obrigou a Konami a ter que contratar uma empresa terceirizada para construir com ela os fliperamas, pois a gigante dos games não estava dando conta da demanda de máquinas solicitadas, e guarde bem essa informação porque ela será muito importante daqui a pouquinho. Essa situação criou um momento inusitado. Tirando o catálogo oficial da própria Konami, raramente você encontra revistas japonesas da época falando sobre os jogos das tartarugas ninja. Basicamente na época não havia divulgação, entrevistas ou fotos de bastidor de algo não com o japonês, e isso só complicava as coisas ainda mais para a Konami, pois ela investiu na compra dos direitos, mas os games que ela fazia não tinham apoio e repercussão massivos no país onde eram feitos, o maior do ramo. Então a AC Turtle Sin, equipe de desenvolvimento de jogos das tartarugas na Konami, tinha a responsabilidade de produzir os games no Japão e torcer para que eles fossem de sucesso nos Estados Unidos, ou seria difícil eles continuarem contra a bala. Uma pressão e tanto, mas a perseverança deu certo. O sucesso em terras americanas foi tão grande que a Konami teve que fazer um porte das tartarugas ninjas de arcade para o Nintendinho, agora chamando de Tinez Mutante Ninja Turtles 2 The Arcade Game. E sabe o que aconteceu? Só para você ter uma ideia da repercussão nos Estados Unidos, a marca Pizza Hut negociou com a Konami a vinculação de publicidade da rede de pizzarias dentro do jogo, com direito até cupom de desconto em pizza no manual da fita. Esse game é tão grande que segundo a Gama Sutra, uma versão de TMNT de arcade emulada para a Xbox 360 vendeu quase 1 milhão de cópias apenas em 2011, isso sem contar as vendas para a Playstation 3, mostrando que o plano deu certo. Com esses sucessos, a Konami tinha a prova de que não só poderia, como deveria investir alto nas tartarugas ninjas nos anos 90, e por isso decidiu aumentar a produção para fazer algo ainda maior e melhor, só que aumentando ainda mais a aposta. O corajoso plano de fazer dois projetos ao mesmo tempo foi abandonado e dessa vez a ideia era criar três jogos de TMNT ao mesmo tempo, começava então a produção do clássico lendário supremo que fez a infância de muita gente, Tartarugas Ninja Turtles in Time. Praticamente toda a AC Turtles Team continuou. Durante o desenvolvimento o projeto se chamava TMNT Time Travelers ou Tartarugas Ninjas Viajantes do Tempo, mas infelizmente mais uma vez não houveram divulgações ou entrevistas com os desenvolvedores japoneses sobre a produção do game, e por isso essa equipe e as histórias de bastidores sobre como esse clássico amado foi feito são praticamente desconhecidas. Mas dessa vez isso aconteceu provavelmente por um bom motivo. Durante a produção de Tartarugas in Time o game chegou a ser testado antes do lançamento em casas rui-operamas japonesas, mas a Konami decidiu sequer lançar o arcade no Japão e simplesmente direcionou todo o estoque para os Estados Unidos e o Ocidente. Só que apesar de parecer que isso aconteceu devido a uma suposta rejeição japonesa ao game, ao que tudo indica na verdade foi uma ousada e genial jogada estratégica da Konami. Por que? Eu te explico. O primeiro Bidame Up de TMNT foi muito bem, mas lembre-se que o que fez ele realmente estourar de forma duradoura foi o lançamento do primeiro filme das Tartarugas. Então pensando nisso, a Konami ajustou a data de lançamento mundial de Turtles in Time para ser simultâneo ao lançamento mundial da continuação cinematográfica da franquia. O filme Tartarugas Ninja 2 O Segredo do Uzi, lembra dele? Como no Japão as Tartarugas Ninja ainda não faziam sucesso, nem o primeiro filme tinha chegado no cinema e o segundo sequer tinha data para estrear, ignorar todo o então gigantesco mercado de games japonês e investir completamente no resto foi uma visão louca e muito perigosa, mas que provavelmente fez o diferencial para o sucesso do game, visto que se não houvessem máquinas o suficiente e Turtles in Time disponíveis para os jogadores, o game talvez não seria tão conhecido e jogado como é até hoje. A Konami garantiu que todo fã de tartarugas ninjas poderia jogar o novo jogo da franquia. Mais do que isso, ela conversou com a produtora do longa metragem e conseguiu acesso de forma antecipada ao material e colocou dois novos vilões do filme, Touka e Hazza, como chefes de fases de Turtles in Time, além de outras referências ao segredo do Uzi. Com isso os japonês apenas mantiveram a tática bem sucedida de versões de gabinetes com preços diferentes para 4 e 2 jogadores e pronto, a receita do sucesso estava feita. Logo após o lançamento em março de 1991, Turtles in Time já fazia melhor que seu antecessor que tomou o posto de arcade mais vendido da história da Konami, segundo a revista Retrogame 53. Turtles in Time ainda fez mais história ainda nos consoles, incluindo um belo plot twist bizarro para cima da Nintendo, mas antes eu preciso contextualizar que na época, além de Turtles in Time, a Konami estava trabalhando em 3 projetos das tartarugas ninjas ao mesmo tempo e isso também tinha um motivo estratégico. O tal desenho de TMNT finalmente iria estrear no Japão no meio de 1991, essa era uma oportunidade da Konami solidificar ainda mais sua posição no mercado, não só introduzindo as tartarugas para o público antes, como já deixando bastante conteúdo para os novos fãs que chegariam após a estreia, e nada melhor do que fazer isso sem uma plataforma nova com pouca concorrência. Por isso, um pouco antes, começou a ser produzido para Game Boy o simples TMNT Fall of the Food Bloodclam de 1990, mas com a eminência das tartarugas ninjas ter um grande ano de 1991, nos dois gigantescos mercados dos Estados Unidos e do Japão, um novo game foi produzido para aquele ano como a segunda parte do planejado. Esse foi o sucesso de TMNT 2, Back From Silvers, que foi muito bem recebido no mundo inteiro, já o terceiro projeto que trabalhava ao mesmo tempo era TMNT 3, The Manhattan Project, um novo game feito primeiramente para os japoneses. Manhattan Project foi feito apenas para NES, que ainda tinha uma enorme base de jogadores mundialmente. Apenas no ano seguinte ele foi localizado para o ocidente, e eu aloguei muito para o meu DynaVision 3. Ele segue um modelo beat'em up de sucesso e claramente aproveita o sucesso que finalmente as tartarugas ninjas estavam fazendo no Japão, pois na época não só o desenho estreou como o primeiro filme foi finalmente colocado nos cinemas por lá. Além do Japão, Manhattan Project foi lançado apenas para os Estados Unidos e países pobres ainda com vendas regulares de Nintendinho, mas ele vendeu muito, sendo escolhido como o melhor jogo de NES de 1992. Mas isso gera uma dúvida. Por que lançar um game novo da franquia para o já ultrapassado Nintendinho, se o poderoso Super Nintendo já havia sido lançado no mercado? Aí é que está. Havia um quarto projeto secreto. Mas esse não estava nas mãos da Asus e Turtles Team, mas sim de uma nova equipe conhecida como Yorozuya Juggling Group, e o trabalho deles era nada mais nada menos do que fazer para 1992 a tão famosa e nostálgica versão de Tartarugas Ninja, Turtles Itami para Super Nintendo. É por isso que a versão de Snaice é considerada um dos melhores portes de arcade para um console já feitos, porque basicamente não é um port, mas sim quase que um projeto paralelo. Sem precisar de depender da estreia do filme, Turtles Itami de Super Nintendo teve mais tempo de desenvolvimento e com isso recebeu mais chefes e mais inimigos diferentes. Além de mudanças em alguns cenários, como a clássica fase do elevador que é exclusiva de Super Nintendo, há também mais modos de jogo, incluindo um time trial e um modo que transforma o jogo em um jogo de luta versus. Já as icônicas músicas ficaram a cargo dos mesmos criadores da trilha sonora da franquia clássica International Superstar Soccer e outros sucessos da Konami. A versão de Super Nintendo fez ainda muito mais sucesso que a de arcade, alcançando o topo das vendas do console em um mês depois do lançamento e, segundo a IGM, superando games como Street Fighter 2, Legend of Zelda Link to Pass e Top Gear. O game entrou também em diversas listas de melhores jogos jogos de todos os tempos de Super Nintendo, peraí, 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 peraí. Tem alguma coisa errada aí. Porque mesmo com todo esse sucesso, The Frozen Times saiu apenas para Super Nintendo. Na verdade você reparou que todos os jogos para consoles das Tartarugas Ninja foram lançados apenas para plataformas da Nintendo. Isso aconteceu não simplesmente porque a Konami quis, mas na verdade porque ela foi obrigada. Na década de 80, após o crash de 83, causado principalmente pela Atari, a Nintendo basicamente salvou o mercado de games da falência ao lançar com muito sucesso o Nintendinho. Mas com isso veio o Monopólio, e com ele um grande preço pago pelas produtoras como relatou a matéria do Switchables. Por ter mais de 90% do mercado mundial de games, a Nintendo implementou severas regras inegociáveis de contrato para um estúdio poder publicar um game em suas plataformas, sob a alegação torta de que queria manter a qualidade para não terminar como Atari. Por isso, se alguma empresa quisesse lançar um jogo para o líder absoluto NES, ela não poderia lançar para mais nenhum outro console, transformando todos os estúdios e jogos basicamente em exclusivos forçados. Mas quando a SEGA chegou no mercado com o seu Mega Drive e sua publicidade agressiva, finalmente houve uma concorrência à altura, pois ela não só conseguiu uma grande fatia do mercado, como ela era muito mais amigável e flexível com os estúdios. Inclusive eu já falei bastante aqui para quem é inscrito do canal sobre essa guerra e como a Nintendo tentou usar Mortal Kombat para proibir jogos que não fossem exclusivamente para crianças. Eu vou deixar o link do vídeo no final deste aqui. Mas com a ascensão da SEGA, as empresas como a Konami utilizaram brechas e artifícios para conseguir publicar seus jogos nas duas plataformas sem se tornarem alvos dos até hoje famosos advogados da Nintendo. E foi assim que o primeiro jogo de console das Tartarugas Ninja, não lançado para algum Nintendo, estreou em dezembro de 1992. TMNT Hickstone Heist é a versão de Turtles in Time para Mega Drive, mas com outro nome e pequenas mudanças para parecer que é outro jogo, mesmo utilizando vários chefes, sprites, sons, jogabilidade, cenários e outras coisas iguais às da versão do game no Super Nintendo. Uma manobra para vencer a barreira criada pela Big N e continuar com o propósito de levar as tartarugas ninjas para cada vez mais pessoas. Além do Mega Drive, TMNT Turtles in Time também apareceu posteriormente no Playstation 2, GameCube, Xbox original e Nintendo DS como parte desbloqueável do game Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Mutant Nightmare, e depois ainda ganhou um remake chamado Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time Richelid, feito pela Ubisoft em 2009 para Playstation 3 e Xbox 360. Ele foi massacrado pela crítica por não chegar nem aos pés do Turtles in Time original, e dois anos depois ele foi retirado de venda de todas as lojas após sua licença não ter sido renovada. Mesmo assim, os fãs amam tanto o jogo original que apenas no Xbox o remake vendeu quase quase meio milhão de cópias mesmo com todos os problemas. Além disso, 31 anos depois foi lançado um sucessor espiritual para Turtles in Time chamado TMNT Shredder Event, feito pela Tribute Games e Adotemo que já tem uma review aqui no canal para os inscritos. E é impressionante perceber que até Turtles in Time os jogos se aproveitavam do sucesso dos filmes das tartarugas ninjas para se divulgarem e vender. Mas esse game foi tão grandioso que o terceiro filme da franquia, lançado dois anos depois, por assim dizer, meio que foi na onda do sucesso do game, tirou as tartarugas do contexto urbano e colocou elas viajando no tempo. Ele ficou conhecido como o filme de Turtles in Time. Tanto que até em Blu-rays e DVDs, as distribuidoras passaram a colocar esse subtítulo no encarte mundialmente para tentar vincular ele ao sucesso dos videogames. Após o sucesso, a Konami ainda lançou uma sequência final para a série de Game Boy chamada TMNT 3 Radical Rescue, e depois ampliou o modo de luta de TMNT Turtles in Time de Super Nintendo e fez um game completo chamado TMNT Tournament Fighters, com vários personagens de aventuras diferentes das tartarugas em várias mídias diferentes. Então, algum tempo depois da última versão dele ter sido lançada para Nintendinho, as tartarugas já não eram mais aquele grande sucesso de antes e o desenho de 1987, com o qual o jogo era licenciado, foi encerrado na décima temporada, terminando assim a fase gloriosa da Konami com as tartarugas ninja nos anos 80 e 90. De acordo com a Newswire, no total foram 18 milhões de cópias vendidas somente entre 1989 e 1993, um número absurdo para o período, e é importante ressaltar que toda essa história só aconteceu devido a tudo que foi feito antes de Tuttles in Time nascer. Graças à ousadia da Konami no meio dos anos 80, muitos jovens se conheceram e se divertiram com as tartarugas ninjas primeiramente através dos jogos do estúdio, antes de qualquer outra mídia aparecer para eles, contribuindo em muito tempo para a TMNT se tornar uma febre gigantesca em vários lugares do mundo, principalmente no Japão, onde a franquia se tornou uma das poucas produções estrangeiras a não só conseguir ser transmitido na TV como a fazer sucesso lá, em um país que raramente permite isso. Além disso, após o sucesso do licenciamento de tartarugas ninja, a Konami investiu ainda mais para levar outras marcas da cultura pop para os videogames, trazendo nomes como os Simpsons, G.I. Joe e X-Men, basicamente mostrando para essas e outras marcas que ainda valia a pena acreditar no mercado de videogames mesmo após a crise da Tartar em 1983. Então se não fosse a coragem dessa velha Konami, muitos jogos famosos como Marvel vs Capcom talvez sequer existiriam. Quando eu era um garoto lá no meio da década de 90, eu estava na casa do meu ex-avô lá em Mohaguda, em Nova Iguaçu, aqui no subúrbio do Rio, e a minha vó me deu uns 10 reais para deixar em paz. Aquele valor era meio alto para a realidade da época porque o plano real não tinha sido lançado. Naquele tempo eu já conhecia os jogos das Tartarugas Ninja desde o Nintendinho, mas eu sabia que no fliperama era diferente. Não só o jogo em si, mas o desafio de valer o dinheiro das fichas e tal. Quem é daquele tempo sabe o que é isso. Então estava decidido. Fomos meu irmão, um amigo e eu empucadíssimos para um bar ali perto zerar Tartarugas Ninja Turtles in Time. Chegando lá, ainda achamos um garoto aleatório e eu pude ter a raríssima moral de falar. Pode vir, hoje é por minha conta. Eu pago. Para quem não tinha muita coisa, essa era uma sensação surreal. Por dezenas e dezenas de fichas, jogando os quatro juntos como uma pequena plateia em volta nos acompanhando fase após fase até vencermos o Destruidor com muita emoção. Quando finalmente surgiu até o final a gente não entendeu nada que estava escrito nela, mas isso não importava. A alegria na época de conquistar o direito de ver o final de um game no fliperama, que você mesmo venceu, era algo raríssimo e já valia muito mais do que qualquer centavo pago. Foi inesquecível. Juntos voltamos para casa muito felizes e doidos para contar para todos os nossos amigos que tínhamos terminado no fliperama o sensacional Tartarugas Ninja Turtles in Time. E qual foi o seu primeiro contato com as Tartarugas Ninja? Me diga aí nos comentários, eu quero saber. E se gostou do vídeo, não se esqueça da aposta. Se puder, por favor, se inscreva no canal para mais. Se em quatro vídeos não gostar, pode me esquecer. Essas pesquisas são muito trabalhosas, mas feitas com carinho de fã para fã. O seu apoio se inscrevendo faz realmente a diferença. Espero que tenha gostado. Estou deixando aqui um vídeo da treta da Nintendo com a Sega usando Mortal Kombat que quase acabou com jogos não infantis. Já aqui tem review de TMNT Shared Revenge e aqui tem um link para se tornar membro do canal. Obrigado por assistir e eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!